Cheb, 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 que é o louco Eu tô só calado É o, é o, é o, é o balaquinho Baneirinho na voz E o Bial escamoso Essa mina tem a cara de safado Eu sou mais ainda e não quero saber de nada E só te pede, é só tapinha no popô Puxa o teu cabelo e a safadeza combinou Vixe, eu te p***i na bunda dela e ela só falava Talê, 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 talê Quer mais? É Talê, 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 talê Agora bota a mão no joelho Joga teu popô, záu, joga aqui, joga teu popô, záu, 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 záu E aí